E a tua Kombi? Tem muita folga na direção? A nossa não tinha folga, tinha férias. Neste vídeo vamos te mostrar o que é que diminuiu essa folga na direção e principalmente a troca do pino central que ele era embuchado por um roletado que nós colocamos aqui embaixo. Se tu não conhece o livro do Projeto Aprendendo Pelo Mundo, ela e a Michelle estão gravando e a Pantera está descansando lá atrás. Nossa, cheguei a bater aqui, olha lá ela. Deixa eu ligar aqui dentro da droga. Ah, já deu pra ver. E é o seguinte, a nossa Kombi, ela tinha muita folga, tinha quase meio volante de folga na direção. Tanto é que eu tinha receio de dirigir ela na rodovia, né? Eu só dirigia na estrada de chão. A Michelle só dirigia ela na estrada de chão, vamos pra aqui por causa do bairro do ventilador. O que é que nós fizemos aqui na... o que é que nós fizemos aqui? Ui, ficou escuro. Vem lá pra cá. O que é que nós fizemos aqui na direção, né, pra minimizar essa folga? Parece difícil, mas não. Ele veio a Kombi lá no Fará, nós desbanchamos a parte da frente toda, tirou o quadro pra fora mesmo. E quando nós fizemos isso aqui, ainda ele não desconhecia um pino que tinha rua nela. Ele não desconhecia ou ele desconhecia? Eu desconhecia, queria falar. Eu desconhecia que tinha um rolamento que dava pra colocar ali e manter o embuchamento original. Lá em Campo Grande, descobrimos um senhor que ele fazia esse sistema, né? Porque existe aquela ANOVA, que é uma peça blindada que troca a original, que é bucha, troca ela, arranca fora, corta, aí coloca uma peça que é ANOVA e solda lá. Só que eu não gostava muito, porque além de dar a ser cara, ela é toda blindada e não dava pra lubrificar. E essa aqui, lá em Campo Grande, ela é bem rústica, o senhor desenvolveu ela lá. E colocou rolamentos, o que dá pra trocar depois futuramente. Nós trocamos também algumas pontas de... Acho que não é ponta de eixo. É uns pivôs que a gente trocou, trocou mais algumas coisas aqui. Mas nós fizemos a troca completa de tudo que estava estragado ali debaixo. Por isso não adianta haver de trocar só o pinto central e deixar essas outras coisas que acaba tendo a mesma folga. E agora eu vou aqui em baixo e o Michel vai mostrar aqui como é que está aqui em baixo. Agora não sei se está sujo ou não, faz um tempo que não lava aqui em baixo. Já vai sujar a camiseta. Está limpinho, mostra aqui Michel. Mostra aí. Você consegue? Consigo, solta aqui. Ó, esse aqui é o nosso pino central agora, deixa eu dar aqui um... Aqui. E ele na frente, ele tem aquilo na frente, é um bico pra engraxar ele. Ele foi soldado, ele é assim, uma peça bem rústica, mas a grande vantagem que eu vi nela, nesse pino central, é que ele tem dois rulamentos e dá pra substituir. Caso estragar aqueles rulamentos, é só ir lá, tirar e substituir. Agora eu sei que já existe outro sistema que em vez de trocar a peça original, que hoje eu não faria isso, deixava a peça original lá. Eu só trocava o pino com as buchas e colocava dois rulamentos e o outro pino. O Farak já falou pra mim que já fez em outra Kombi que também ficou bom. E além de tudo isso, nós ainda compramos um kit que vem na internet, que é um kit de reparos da caixa de direção. O Farak abriu toda a caixa de direção, trocou as peças que esse kit trazia, que eram juntas, uns rulamentos, não é com aquelas bolinhas, é ruletado, tem tipo umas pecinhas cilíndricas. Vou estar mostrando agora aí na imagem. Ele ajustou toda a caixa, apertou ela novamente e até trocou umas peças que não vinham nesse kit que ele tinha lá de outra caixa. Mas ficou muito boa praticamente. Eu digo assim, a folga da nossa direção ficou 99%. E o 1% que falta é porque nós ainda não trocamos uma barra. Eu vou deixar também uma foto aí, uma foto aqui. Que essa barra nós não encontramos porque acho que esse pivô que vem nela, ele não é desmontado, não é que os pivôs que nós compramos na casa de peças, chega lá e monta. Ele é inteiro. Então eu ainda não consegui encontrar ele, mas assim que encontrar vou substituir e estamos muito contentes. Praticamente estamos sem folga na direção da Kombi. Nós já a vejamos várias vezes. A Michelle está aqui de prova que ela não viajava, não dirigia a Kombi. Então se a tua mulher não dirige a Kombi... Porque tem folga, né? Porque tem folga na direção. Faz uma revisão geral assim nela, vê o que está acontecendo aí embaixo. Porque vale muito a pena. E hoje em dia a Michelle também já dirige ela. Então acho que é muito bom. É muito mais confortável, é muito mais seguro dirigir sem folga na Kombi. Deixa eu falar aqui que às vezes as mulheres... Muitas mulheres... Ai, aqui acho que não vai dar. Muitas mulheres não gostam de viajar de Kombi por vários motivos. E nem dirigir, muito menos dirigir. Eu sou prova disso. Uma vez, quando a gente estava em tipo, é bonito. O Will falou, vai dirigindo agora que eu vou filmar com o drone. Eu falei, tá bom. Eu já tinha dirigido em Campo Grande e tal, mas aí peguei a rodovia. Não sei se estava vento ou alguma coisa assim. Eu senti muita insegurança. E também vim de aqui da Uana para Campo Grande. O vento. Porque a Kombi tinha muita folga mesmo. Para segurar, para ultrapassar. Às vezes passava caminhão, sabe? Falei, meu Deus. Principalmente quando passa o caminhão, existe aquele vácuo. Então a Kombi abanava... Então era muita folga. Como o Will falou, eram férias. E na estrada de chão eu tinha um pouquinho menos de medo. Só que depois que fez isso, mudou completamente. Aí eu já dirigi muito mais. Tranquilo. Muitas vezes agora eu dirijo, né? Porque o Will também quer fazer imagens com o drone. Então eu vou dirigindo e ele vai fazendo. Então é só para dizer isso. Talvez seja uma coisa simples de se fazer, né? E que vá resolver esse probleminha aí. Pelo menos minimizar, né? Esse problema. Então é esse recado que eu queria deixar para os casais. Ou para as mulheres. Às vezes tem mulheres mesmo que tem a Kombi. Pessoas, homens que também tem receio da folga, né? Do volante. Então é isso aí. Então, se você gostou, se você acha que te ajudou de alguma forma. Se tem outras ideias, né? Porque isso aí com certeza tem várias formas de se fazer. Deixa aí nos comentários. Já deixa o seu like. Nos acompanha também pelo Instagram. E quem sabe nos encontramos aí pelas estradas. Porque nós já estamos viajando. E até já!